Bom dia, todos e todas os nossos participantes dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia dentro do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje nós teremos agora às 10 horas uma palestra incrível do professor Clécio. Professor Clécio Roque de Bom, ele é físico pela UFRJ, ele é doutor também pelo CBPF, o nosso Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Doutor Clécio, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho aqui, o título da sua palestra, dessa conversa que a gente vai ter agora, ele vai apresentar para a gente do cosmos à indústria, desenvolvendo a inteligência artificial para ciência, tecnologia e inovação. Professor Clécio, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando para o grande público, dessa vez online, o que faz com que esse contato mais próximo não aconteça, no entanto, a gente ganhe mais alcance. Então, é um prazer poder falar também aqui um pouco do trabalho que a gente faz no CBPF, que é um centro de excelência na área de física, fica aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro da Urca, e tem esse, até coloquei aqui na apresentação esse lindo mural aqui, se vocês um dia estiverem aqui passando perto do Bondinha, não deixem de passar aqui para conhecer o grafite da ciência, essa pintura em homenagem à ciência que a gente tem aqui no CBPF. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho que o Grupo de Inteligência Artificial faz dentro do CBPF, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou mais informações, vocês podem acessar meu website, que está aqui, o Clear Nights Are The Best, e, enfim, vamos lá contar um pouco para vocês nesse bate-papo mais informal. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês quiserem usar o chat, etc., para a gente ter uma interação maior. Quando a gente fala de inteligência artificial, é muito importante a gente definir alguns conceitos, né? Como cientista, a gente fica preocupado que as pessoas, às vezes, falam, usam muitos termos e não estão, às vezes, entendendo bem o que eles estão falando. E isso é fundamental para a gente ter uma boa compreensão do todo que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, eu vou falar de alguns conceitos, de algumas coisas que a gente faz, e como é que a gente faz essa passagem, né? Que parece tão um pouco comum da astrofísica para a indústria, para a inovação. Então, em primeiro lugar, o tema da Semana e do Meio Nacional de Ciência e Tecnologia, inteligência artificial, o que a gente entende por isso? Na verdade, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando de robôs, como muitas vezes também o imaginário das pessoas, não necessariamente de robôs, nem antropomórficos, nem com formas humanas, etc. A gente está falando de programas, em geral, programas de computador, a gente usa alguns nomes para isso, para chamar algoritmos, que tentam imitar um pouco do que faz um ser humano, né? Ou seja, um pouco das nossas habilidades cognitivas como ser humano, tomar as decisão, classificação. Então, é isso que a gente entende como inteligência artificial. A gente tenta colocar isso, colocar isso dentro de um código, dentro do computador, e fazer isso funcionar, né? Fazer ele tomar essa decisão. Isso é um assunto que está em voga já há muito tempo, você tem aqui esses dois exemplos aqui, mas hoje está cada vez mais no nosso dia a dia. Um outro conceito fundamental, porque as pessoas, às vezes, geram uma certa confusão, é esse entendimento de o que é inteligência artificial, o que é aprendizado de máquina, o que é aprendizado profundo, né? Quando a gente chama inteligência artificial, a gente está falando de qualquer tipo de programa que tenta imitar essa habilidade cognitiva humana, de alguma forma. Há um exemplo dos primeiros, dos primórdios de inteligência artificial, por exemplo, que tem os programas que jogavam xadrez, você tentava codificar algumas regras dentro dele, ele aprendia a jogar xadrez. Dentro desse universo, a gente tem alguns outros programas, alguns outros algoritmos, que nós chamamos de aprendizado de máquina. Como é que eles funcionam, né? E tem um termo em inglês, vocês vão ver muito comumente, machine learning, são programas que aprendem a partir dos dados. Então, você coloca para eles um conjunto de dados, um conjunto de informações, e ele aprende sobre isso. Enfim, a área mais recente de todas essas, né? É o que a gente chama de aprendizado profundo, ou deep learning, que é a maior parte do trabalho que eu faço aqui na pesquisa no CBPF, né? Se trata de algoritmos mais sofisticados, a gente diz que tem mais camadas, e, portanto, a gente chama eles de profundo. Eles também são computacionalmente bem mais pesados. E eles, em geral, processam dados menos processados. Um outro termo que vocês devem ter ouvido falar bastante é a ideia de rede neural. O que se trata a rede neural? A ideia é bem simples, né? Você tem um objeto, uma neurônio, né? Que é uma célula do cérebro humano. E lembra, inteligência artificial é tentar fazer uma máquina, um computador, aprender uma habilidade cognitiva humana. Então, a ideia é você simular, você criar um objeto, um modelo matemático mesmo, que é o que está aqui do lado direito, e tentar imitar a função de um neurônio. O neurônio é como se fosse a nossa unidade de processamento no cérebro. Então, a gente tenta criar um modelo matemático para isso. Fiquem tranquilos, eu não vou falar aqui de muita matemática, não. É só para dar um exemplo para vocês. E tenta representar o neurônio. Então, a gente vai fluir a informação através desse neurônio matemático, dessa abstração de neurônio, e tentar imitar como um cérebro faria. Essa que é a nossa ideia. Claro, existem diferenças fundamentais entre eles. A começar, um é um modelo matemático e outro é um objeto de estudo da biologia. Então, a outra pergunta que acho que é muito importante a gente responder é falar por que a gente faz inteligência artificial. Onde que ela é necessária? Onde que ela é importante? Onde que ela é interessante? E eu coloquei alguns exemplos aqui. Hoje em dia, a gente vive numa era, numa época da nossa civilização que nunca houve igual, que é a época de processar muitos dados. Então, a gente tem muitos dados a serem analisados. Em geral, não há gente, não há corpo capacitado para analisar essa quantidade de dados. A gente precisa de ferramentas para conseguir, inclusive, estruturar, entender que dados são esses que são produzidos de maneira abundante. Sejam por experimentos científicos, seja através de redes sociais. Nós estamos inundados de dados em informações. Então, isso faz com que a inteligência artificial seja uma ferramenta muito poderosa para analisar rapidamente uma grande quantidade de dados. Um outro motivo é a automação, que eu coloquei aqui entre parênteses, que tem dois motivos para você querer automatizar alguma coisa. Um é a famosa preguiça, se você está com preguiça de fazer alguma coisa, se ela seja automática. E a outra é se você quer produtividade. Então, automatizar processos, você tende a ganhar produtividade, o que é interessante, tanto na ciência quanto na indústria. Um terceiro motivo é você procurar padrões em dados. Porque a gente está inundado de dados e, às vezes, a gente não consegue ter uma compreensão muito completa desses dados, o que a gente pode aprender dele. Então, a gente usa a inteligência artificial para tentar dar para a gente um pouco dessa noção do que os dados estão dizendo para a gente. É o que a gente chama de data-driven, uma ciência dada pelos dados. E, enfim, tomar decisões. E tomar decisões conseguindo utilizar um número grande de informações. Essa é a vantagem do I.A., como ele consegue analisar o número grande de informações rapidamente, é muito mais rápido do que eu conseguiria analisar. Então, a gente pode colocar ele para tomar algumas decisões. Eu coloquei algumas imagens do imaginário popular sobre essas aplicações de I.A., algumas referências do pessoal mais jovem pode até não pegar. Uma outra pergunta que eu acho que é relevante, que as pessoas fazem o tempo inteiro, é assim, os robôs são capazes de pensar? Será que a gente está construindo uma coisa, a nossa imagem, a nossa semelhança, que vai, de alguma forma, nos superar? Essa é uma pergunta que é válida a ser feita, né? E tem várias maneiras de você responder essa pergunta. Esse é um assunto que é muito bem estruturado por um problema de filosofia, né? Mas a gente pode, claro, ter algumas visões a respeito. Então, a pergunta que se faz é se a gente está criando robôs que pensam ou não, vai um pouco da ideia se nós conseguimos, se seria possível reduzir toda a experiência de um ser humano para dentro de um modelo matemático, né? Ou se nós estamos criando grandes simuladores. Algumas pessoas chamam de zumbis filosóficos, alguém que poderia representar um comportamento humano, mas não teria uma experiência de consciência, não teria a experiência humana, de fato, né? Isso leva a outra pergunta que as pessoas se fazem, né? E hoje é tema de inúmeros filmes, seriados, etc. Se você poderia, se a gente poderia carregar o nosso cérebro, a nossa compreensão, né? A nossa consciência para dentro de um computador e, de certa forma, viver para sempre ali, né? É importante lembrar que o estado da arte, como a gente diz, o que se faz, a experiência artificial, está completamente distante desses dois pontos aqui que a gente está falando. Você está falando isso como mera possibilidade, né? E, de novo, se você admite que isso é possível, no fundo, você está fazendo uma hipótese, né? Você está fazendo, você está assumindo uma coisa que não dá para demonstrar, que é a ideia de, de novo, que você pode reduzir um ser humano a um modelo matemático, né? E mais do que isso, que tudo que há no ser humano é tudo que nós conseguimos perceber no ser humano, porque só o que nós podemos perceber no ser humano é o que nós poderíamos codificar dentro de uma máquina, né? Então, tem essas duas hipóteses, são hipóteses muito fortes, né? Que você deveria pensar na hora de tentar responder essas perguntas. Um outro aspecto que também está muito em voga aqui na área de direito artificial é que a gente está conseguindo hoje programas de direito artificial incríveis, que fazem coisas que a gente não conseguia nem imaginar alguns anos atrás, né? Um exemplo disso é a ideia do deep fake. Hoje nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde as fake news, as notícias falsas são um problema em diversos setores e a inteligência artificial ela pode surgir aí como uma ferramenta com um uso muito delicado e que pode ser preocupante para a sociedade. É o fato de que a gente pode, que é possível usar a inteligência artificial para criar vídeos, por exemplo, áudios que são verossímeis, que são muito parecidos com reais, né? Aqui eu coloquei exemplos assim divertidos e inofensivos, por exemplo, o pessoal fez aqui na internet deu um seriado muito famoso nos anos 90, o seriado do Friends e colocou aqui o rosto de um outro ator do Nicolas Cage no rosto do ator do seriado e fica convincente, essa aqui é a questão. e aqui um outro exemplo que eu coloquei aqui é você pegar uma foto e ensinar a inteligência artificial a tentar imitar o estilo de um pintor, né? Lembrando, imitar o estilo de um pintor, é claro, tem a pretensão de ter a complexidade do que passa na cabeça de um pintor. E aí, você tem aqui alguns exemplos, por exemplo, do Van Gogh, que vocês estão vendo aqui, o estilo do Van Gogh aplicado a essa imagem. Você poderia fazer isso com qualquer imagem. Então, assim, existem ferramentas muito poderosas hoje de manipulação de vídeo e de áudio que a sociedade precisa aprender a saber como lidar com isso. Ainda nesse ramo da inteligência artificial, um outro aspecto que é muito, que está aparecendo hoje e vai aparecer é que, à medida que nós colocamos a inteligência artificial para tomar decisões para nós, para seres humanos, isso implica em escolhas, em decisões morais, ou seja, é preciso, a sociedade vai certamente passar por esse momento de entender que a gente está de alguma forma colocando, inserindo uma ética na inteligência artificial. Aqui eu estou colocando o exemplo do carro autônomo. O carro autônomo que dirige por você pode ter que tomar decisões. Essas decisões podem eventualmente machucar pessoas. Então, são problemas que surgem à medida que os nossos programas de inteligência artificial vão se tornando cada vez mais poderosos e capazes. E que, de novo, nós como sociedade precisamos responder como é que a gente vai lidar com isso no futuro próximo. Mas, o objetivo do meu seminário, desse encontro que a gente está tendo, esse bate-papo, é falar um pouco do que a gente faz na inteligência artificial a serviço do conhecimento científico. E como é que a gente faz isso da astronomia até chegar à inovação na indústria. a inteligência artificial, como a gente convençou aqui antes, é uma ferramenta poderosíssima para analisar dados. E, na área de ciência, em particular na astronomia e na astrofísica, isso é muito evidente. Nós temos quantidade enorme de dados para analisar, para processar, para tentar entender e montar uma compreensão, um quebra-cabeça da nossa compreensão do universo. Vamos falar um pouco de alguns conceitos de astronomia e mostrar como é que a gente usa a inteligência artificial para aumentar o conhecimento científico, para chegar a novas compreensões e onde a gente não poderia ir antes ou não estaríamos limitados. Antes disso, eu só queria comentar para vocês como é que funciona um pouco a inteligência artificial. Eu falei um pouco das consequências da inteligência artificial, como é que ela afeta o nosso dia a dia, como ela já está no nosso cotidiano, à medida que nós estamos disponibilizando dados que estão sendo processados por aplicativos, por grandes empresas. Mas é importante a gente entender um pouco como ela funciona e para que ela serve, qual o âmbito dela, o que ela faz de fato. A gente tem duas grandes estratégias na inteligência artificial, uma que a gente chama de aprendizado supervisionado, é quando eu explico para a máquina, para o meu programa, o que eu quero que ele obtenha, eu quero que você chegue a este resultado. E o outro é o não supervisionado, é quando eu aviso, eu entrego os dados para o meu algoritmo, para o meu programa, e peço para que ele mesmo diga qual é o padrão que ele encontra. O que a gente faz com inteligência artificial? A gente faz, em essência, essas atividades que eu coloquei aqui, mas principalmente classificar alguma coisa, classificar objetos, medir objetos, localizar objetos. Eu mencionei já também algoritmos tomados de decisão, por exemplo, eles também servem para simular, a gente pode simular, criar vídeos, criar áudios, como eu mencionei anteriormente, simular dados, e em particular, uma coisa que eu gosto muito, eles vencem qualquer ser humano em videogame, em jogos de tabuleiro, como o xadrez e o gorro, como vocês podem ter ouvido mais recentemente. E quais são os problemas na hora de você pensar em inteligência artificial? Existem vários, mas eu vou citar aqui o que é principal, que é a grande quantidade de dados, você normalmente precisa de uma grande quantidade de dados, que você não teria, nem sempre você tem acesso a grande quantidade de dados, e que uma inteligência humana não precisa. Para te dar um exemplo, eu tenho uma filha pequena e eu posso mostrar três exemplos de um objeto para ela, ela certamente vai conseguir entender o quarto objeto, quando normalmente eu preciso, muitas das vezes, eu preciso de centenas, milhares de objetos para fazer uma inteligência artificial compreender o que é um objeto, para se classificar um objeto. Um outro problema é que ela não se explica, ou seja, ela não me diz por que ela tomou uma decisão, de uma forma geral, claro, tem tentativas de chegar à conclusão, ela comete erros que um ser humano não cometeria, apesar dela acertar o maior parte das vezes, às vezes ela comete um erro que um ser humano não cometeria, e a outra coisa é que ela é muito especializada, ou seja, eu ensinei ela a atividade de identificar cachorros e gatos, ela sabe falar que cachorro e gato, se eu mostro um cavalo, ela não vai entender o que é um cavalo, então ela é muito especializada, essas são as características dos programas de inteligência especial, e hoje em dia ela requer uma computação de alto desempenho, que é uma coisa que a gente desenvolve aqui também no CIPF, computadores que funcionam com múltiplas placas de vídeo em paralelo, um trabalho muito interessante de instrumentação, tem que manter a temperatura do equipamento, os equipamentos grandes, e tem que ser montados e construídos sob medida para fazer com que esses algoritmos funcionem. aqui eu estou colocando um exemplo para vocês, nessa imagem aqui do panda, um exemplo famoso, para a gente entender como esses erros que a inteligência especial comete, às vezes, não são humanos, não são humanamente compreensíveis. Então, aqui tem uma imagem de um panda que foi treinado no algoritmo de classificação de animais e foi classificado como panda, com esse nível de confiança aqui. Ao adicionar um ruído, que é um ruído especial construído com esse objetivo, esse ruído é invisível para o meu olho, pelo menos para mim, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu só estou enxergando uma imagem igual à outra. Ele fez a inteligência, o algoritmo, o programa, o inteligência especial, identificar como um outro animal, no caso, um gibão. Se você não sabe o que é, pode procurar na internet e ver que é um animal que não tem nenhuma similaridade, não é semelhante ao panda. Então, a gente não consegue, às vezes, os erros que eles cometem não são facilmente compreendidos por nós, apesar de que, de uma maneira geral, se você pensar em classificação de grandes quantidades de dados, eles vão acertar na média muitas das vezes mais do que um ser humano, às vezes se cansa, por exemplo. Então, para falar um pouco de astronomia, que é a minha área de fazer pesquisa, de fazer ciência, e tentar encontrar a inteligência artificial, eu vou aqui mostrar para vocês, falar alguns conceitos mais simples de astronomia para a gente entender um pouco melhor do que a gente está falando, de como a inteligência artificial entra nesse meio do caminho. Eu vou falar aqui, muitas das vezes, sobre a ideia de galáxia. A ideia de galáxia é um conjunto de estrelas, gás, poeiras e outros objetos menos abundantes que se mantêm unidos devido à gravidade. Então, aqui vocês estão vendo o lado esquerdo uma imagem da galáxia de Andrômeda, uma galáxia próxima a gente. O carapontinho desses aqui é uma estrela e você está vendo aqui mais ou menos o centro da galáxia, ela tem uma estrutura onde já tem mais gás, mais poeira em algumas regiões e outras meras. e para aumentar a gente entender um pouco esse conceito de galáxia, vale lembrar que o Sol e a Terra estão dentro de uma galáxia que nós chamamos de Via Láctea. Como nós estamos dentro dessa estrutura aqui, de uma estrutura parecida com essa que vocês estão vendo aqui, nós olhamos por dentro. Então, a gente olha aqui nessa imagem aqui do céu, uma imagem profissional, super trabalhada, a gente vê por dentro desse disco que está aqui dentro. Como se estivesse dentro desse disco, a gente vê dessa maneira a nossa própria galáxia. Uma galáxia, para vocês terem uma ideia, tem milhões da ordem, mais ou menos, milhões a bilhões de estrelas. Tem galáxias que tem mais, tem galáxias que tem um pouco menos, mas a gente está falando de um número muito grande de estrelas. Estrelas parecidas com o nosso Sol, às vezes não parecidas com o nosso Sol, mais estrelas como o Sol é uma estrela. Então, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre a galáxia, vamos entender um pouco mais onde a gente usa a inteligência artificial. Eu comecei toda essa jornada na inteligência artificial trabalhando com um objeto chamado lente gravitacional. Esse objeto é um objeto muito raro. Então, quando a gente tem um projeto que faz imagens do espaço, muitas vezes a gente vê milhões de galáxias até encontrar um único objeto desse. Então, são eventos muito raros, eles exigem um certo alinhamento entre galáxias. O que se trata a lente gravitacional? Aqui, no lado direito, vocês estão vendo um exemplo para mim bem claro. O que se trata isso? Tem uma galáxia, um aglomerado, um conjunto de estrelas que a gente acabou de falar aqui agora. Ele está longe, eu não consigo ver as estrelas individualmente, eu só vejo esse borrão que vocês estão vendo aqui. e atrás dele tem uma outra galáxia. Só que a luz da galáxia que está atrás, ela foi defletida, ela foi desviada devido à presença dessa galáxia que está na frente. Desviada pelo quê? Desviada pela massa da galáxia. Então, a galáxia tem muita massa e aí a teoria da relatividade geral proposta por Albert Einstein diz para a gente que essa luz da galáxia que está atrás vai sofrer um desvio, uma deflexão. Então, ao invés de eu ver uma galáxia como essas que vocês estavam vendo aqui anteriormente, eu vou ver uma imagem toda distorcida, como que passada por uma lente. E é por isso que nós chamamos de lente gravitacional, porque é a interação gravitacional devida à massa dessa galáxia que provoca essa imagem distorcida. Muitas vezes nós chamamos de anéis de Einstein. Aqui vocês estão vendo o exemplo de um grupo de galáxias com uma outra lente, um outro arco, às vezes fica em forma de arco, um tipo de arco gravitacional. E aqui outro. Então, elas são imagens distorcidas pelo efeito da massa, é previsto pela realidade geral. A gente usa essas medidas para várias coisas, como testar a própria relatividade geral de Einstein e para medir coisas que vão ajudar a nossa compreensão de um modelo do universo. Esse fenômeno, vale sempre lembrar, ele foi, pela primeira vez, a deflexão da luz foi pela primeira vez medida no Brasil, numa expedição que aconteceu no Brasil e também na África, em 1919, na cidade de Sobral, no Ceará. Então, é um evento científico importante que, inclusive, foi comemorado no ano passado pelos seus 100 anos. Então, são eventos raros, são eventos importantes para a gente entender, testar a relatividade e aumentar na sua compreensão do universo. Então, o problema é encontrar esses objetos. E aí, a gente, aqui no CPPF, participou, então, de um desafio, de uma competição internacional na área de ciência de dados, em astronomia, que era a ideia de você criar programas, soluções, que tentassem encontrar as lentes gravitacionais. Só que nós conhecemos na ordem de centenas de lentes gravitacionais. Então, um grupo, um grupo italiano, gerou uma simulação de cerca de 100 mil imagens e ofereceu para a comunidade, para quem quisesse competir, e essas simulações, ele também colocou mais 100 mil simulações, 100 mil imagens simuladas, e era para a gente testar, construir o nosso algoritmo, para fazer os nossos programas construídos pelos dados, aquela ideia que eu falei, que a inteligência artificial aprende com os dados. Então, eram imagens difíceis, não eram imagens tão bonitas como a que vocês viram agora há pouco. Então, aqui estão uns exemplos das imagens do primeiro desafio, essa foi a segunda edição do desafio. E nós competimos, a equipe aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas competiu com equipes do mundo inteiro, universidade nos Estados Unidos, universidade da Europa, e para cada um desenvolver a sua melhor solução. Isso durou dois meses de trabalho intenso, trabalho que, não terminava, a gente estava fazendo testes e mais testes. E cada um fez uma solução diferente, esses times ao redor do mundo, para tentar ter a melhor performance, a capacidade de identificar o que eram essas lentes gravitacionais e o que não eram as lentes gravitacionais num ambiente bem mais difícil de imagens com problemas, com problemas de aquisição da imagem, com problemas de observação, do próprio instrumento e da própria atmosfera. Então, foi um desafio bastante complexo que a gente fez e nós ficamos muito felizes porque esse trabalho foi recompensado porque o time do CBPF foi o campeão do mundo nesse desafio. Então, ninguém nos superou, esse aqui é o nosso ranking, essas aqui são as medidas que foram usadas para rankear a gente. E aí, o time que eu liderei aqui no CBPF conquistou esse desafio, ganhamos o primeiro lugar, fomos muito contentes e usamos, então, na verdade, um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo de deep learning para chegar a esse resultado. Como falei, foi bem abrangente, competimos com pessoas da Inglaterra, com pessoas da Itália, com pessoas dos Estados Unidos, foi bastante interessante participar desse desafio. Então, essa é uma das aplicações em que você vê a busca desses objetos são raros, como isso é relevante. Uma outra busca que também é muito interessante de objetos é a busca de colisões de estrelas, mas um tipo bem especial de estrela, que é um objeto que tem bastante massa, a gente chama de estrela de nêutrons. Essa explosão, essa colisão, nós damos o nome de quilonova. Essas colisões, elas são tão, as massas envolvidas são tão altas, e também a teoria da verdade geral, ela diz para a gente que elas vão perturbar o espaço-tempo, ou seja, o espaço-tempo em torno dessas, dessa colisão, desse evento, vai sofrer ondulações, e essas ondulações são medidas aqui na Terra através de equipamentos muito sofisticados, que hoje, que na época dessa descoberta e hoje estão nos Estados Unidos e na Itália, e foi, inclusive, é um sinal que não é luminoso, então, a gente percebe uma perturbação no que a gente chama de tecido do espaço e do tempo, e essa descoberta foi, inclusive, o motivo de um prêmio Nobel de 2017, daqui no cantinho para vocês verem se depois quiserem saber um pouco mais sobre as ondas gravitacionais. Acontece que nós não sabemos bem de onde veio essa, a gente percebe essa perturbação no espaço, mas a gente não sabe muito bem de onde veio ela, e é muito importante identificar onde veio ela, porque, de novo, a gente usa esse evento para montar um modelo com algumas medidas que a gente faz a partir dela, um modelo de universo, para a gente compreender um universo com um modelo matemático. Então, é para isso que ela é importante, e, além disso, são eventos muito energéticos, para vocês terem uma ideia. A quantidade de energia envolvida é comparável à quantidade de energia da luz luminosa de todas as esteiras do universo naquele instante. Para vocês terem uma ideia de quanto a energia a gente está falando. E, além disso, é nesses eventos que se formam grandes quantidades de muitos dos elementos, nós esperamos, e que existem no universo. como, por exemplo, o ouro. Não que a gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir alcançar nenhum ouro, mas a formação de elementos pesados no universo acontece ali. Então, esses elementos que estão presentes na Terra, muito provavelmente, em algum momento, participaram desse tipo de evento no passado. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, dar uma ilustração de como é difícil encontrar esse objeto. A gente recebe a perturbação, então, alguns telescópios são ligados, é um evento que é muito rápido, mas o brilho dele vai durar alguns dias. E aí começa uma corrida, uma corrida entre cientistas do mundo inteiro para tentar localizar esse objeto. E ele só foi, de fato, encontrado, assim, encontrado, e todo mundo concordou que era ele mesmo, uma única vez até agora. A gente espera aumentar esse número para dezenas e centenas nos próximos anos. para vocês entenderem um pouco da dificuldade, isso aqui está uma imagem do céu que está aqui no plano, por isso que ela está meio distorcida. A gente vai dando um zoom aqui nela. Vocês vão aproximar um pouquinho delas, estão vendo muitas estrelas. Eu vou dar um novo zoom. Eu tenho certeza que vocês não devem estar conseguindo entender de onde dessa imagem grande a gente deu o zoom nessa imagem pequena. E dando mais um zoom ainda que está bem distante aqui, também é difícil de identificar onde veio, a gente consegue ver de onde estava a galáxia, onde isso aconteceu e, de fato, o lugar onde veio o brilho, essa colisão de estrelas, nós chamamos de estrelas de nêutron, essa colisão que a gente chama de quilonópolis. Você vê, é um processo, é esse pontinho que centenas de astrônomos do mundo inteiro estavam procurando porque eles são extremamente importantes na nossa compreensão do universo e também dos elementos de como se formam os elementos do universo. Então, a essência é uma busca muito delicada, tem que ser imediata, são madrugadas que a gente tem que estar em plantão para tentar encontrar isso. E onde entra a inteligência artificial nisso? Não basta, voltando aqui à nossa imagem, se você olhar esse pontinho aqui, como é que você pode dizer que é ou não é uma explosão, uma colisão de estrelas de nêutrons que gerou a onda gravitacional, que deu o alerta de onda gravitacional? Não é uma pergunta muito simples de responder, porque esse pontinho aqui não parece muito diferente de qualquer outro pontinho. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a luz que vem desse objeto e a gente faz uma por uma dos objetos que são candidatos a ser esse objeto que é a colisão de estrelas que a gente está procurando. E aqui, de uma maneira análoga, claro que não é igual, mas como a gente faria com o prisma, a gente separa a luz que vem do objeto das diversas cores. Na verdade, a gente chama nos diversos comprimentos de onda. e a gente faz um gráfico, que é o que vocês estão vendo aqui, esse tipo de gráfico, que, na verdade, marca a intensidade de cada uma dessas cores. É como se eu pegasse a luz, dividisse ela nas cores que elas vêm e depois eu medisse a intensidade de cada uma dessas cores. No objeto, e aí, a gente utiliza, entre outros métodos, um método de inteligência artificial, um programa que vai tentar aprender através dos dados para identificar se é uma explosão de duas estrelas de nêutrons ou se é uma outra coisa. Ou se é só uma explosão de estrela, por exemplo. Os programas são muito bons para identificar de duas estrelas, por exemplo. Então, é uma outra aplicação importante para a inteligência artificial para confirmar se é o objeto que nós estamos caçando no espaço ou não. E, como eu falei, para vocês é um trabalho muito exaustivo. Agora, como é que isso se integra no desenvolvimento tecnológico? Afinal de contas, eu falei para vocês que o nosso encontro hoje era para falar não só de astronomia, mas era para falar também de tecnologia. Como é que a inteligência artificial vai encontrar a tecnologia? Como é que a astrofísica vai encontrar a tecnologia? Então, assim, exemplos disso são inúmeros e normalmente passam despercebidos pelo público. Então, só para tentar algumas coisas mais simples que são do conhecimento geral, na antiguidade a gente tinha o calendário já definido com base na astronomia. Então, você precisava olhar para o céu, não tinha um aplicativo de calendário, você precisava olhar para o céu e olhar para as estrelas para tentar se localizar, saber o tempo de plantio, o tempo de colheita. Se você não fizer essas medidas adequadamente, de maneira correta, a sua população podia passar fome, o que é uma coisa muito séria. E é por isso que em diversas civilizações da antiguidade e até nem tão antigas, há exemplo aqui, por exemplo, a civilização da Babilônia e a civilização maia, a astronomia tinha um papel central na vida das pessoas. Até a religião era baseada na astronomia. A outra, para o mais recente da gente, a astronomia foi usada já na Idade Moderna para medir o calendário precisamente, porque era muito difícil medir o calendário. Você media o calendário, mas às vezes você defasava de um ano para o outro. Aí, de repente, um mês já não era o mesmo, daqui a cinco ou dez anos, e aí você tinha que recalibrar todas as suas datas, e que são, de novo, importantes para você se localizar no tempo, para você plantar e se localizar espacialmente também, saber onde você está no planeta. ainda mais já chegando já bem na Idade Moderna mesmo, você tem medidas de astronomia para tentar resolver problemas da longitude, ou seja, localizar você de fato em cima do globo, determinar a distância. Isso foi fundamental no Renascimento e logo depois do Renascimento para você fazer mapas precisos nas eras das grandes descobertas, nas eras em que as grandes navegações, onde os europeus chegaram no continente americano, por exemplo. Fazer mapas de maneira precisa era fundamental você conhecer muito bem a astronomia. Mas esses todos são exemplos muito antigos, às vezes a gente fala isso para as pessoas e falam, ok, a astronomia é muito interessante, é maravilhoso como conhecimento, como engrandecimento do humano para compreender o universo e nossa posição no universo, mas será que ela tem um impacto na sociedade hoje, na economia? Será que isso faz diferença? E é um pouco disso que eu vou falar aqui para vocês, o contexto de que a astronomia e a astrofísica produzem ferramentas úteis para a sociedade, entre elas a inteligência artificial. A gente usa a astronomia como fundo para a inteligência artificial. E um exemplo que está no bolso de vocês nesse momento, que eu acho que muitos de vocês não devem fazer ideia, é o sistema de GPS. Muitas vezes apontam o sistema de GPS como um exemplo de uso das teorias de física da relatividade geral de Einstein e também do uso de satélites, como é importante o sistema de posicionamento global, mas tem um uso, a astrofísica está muito presente ali, não só a nível de botar um satélite em órbita. O sistema de posicionamento global precisa de uma referência, só que no universo está tudo em movimento. Como é que você vai ter uma referência que seja boa o suficiente para você? Então, o GPS ele se apoia em alguns objetos que estão para ele, para esses satélites que estão em torno da Terra, que parecem o mais estáveis, o mais próximos a ser uma coisa entre aspas parada. E são alguns núcleos de galáxias que a gente chama de núcleos de galáxia ativa, que tem um nome bonito para eles chamam de quasares, que estão muito distantes de nós. Como eles estão muito distantes e são muito brilhantes, então eles não são difíceis de observar se comparado com outras galáxias, eles servem como uma referência. Se alguém está se movendo, mas está muito longe de você, alguém está se movendo num sentido diferente, num sentido radial que liga você a ele, esse movimento está muito distante, esse movimento parece muito pequeno. usa-se esses objetos no céu hoje para referendar o GPS, toda vez que você pede uma comida, pede um carro por aplicativo, de certa forma você usa o GPS, e isso usa o conhecimento astronômico relevante nos dias de hoje, nesse exato momento. Mas os exemplos são inúmeros para o desenvolvimento tecnológico. Só para listar algumas coisas que eu acho bastante interessantes, que estão divulgadas na internet pela União Astronômica Internacional, um órgão que representa os astrônomos do mundo inteiro, é o uso de ferramentas criadas na astronomia, como uma linguagem de programação, IDL, que é usada em empresas de veículos, de montadoras, que desenvolvem os carros, para analisar como as colisões acontecem, que essa análise serve para deixar os carros mais seguros, por exemplo, para a gente. Um outro exemplo que eu acho bastante interessante é que pouca gente sabe, mas existem astrônomos que observam objetos que emitem luz em raios-x. E como é que a gente faz isso em raios-x? Se coloca alguns telescópios no espaço, por exemplo, para fazer isso. E essa tecnologia de imagem, de imagiamento astrônomo em raios-x era usada para, em fusão nuclear, para monitorar fusão nuclear. O que é fusão nuclear? É uma promessa que nós temos na ciência de energia limpa, de uma possibilidade de tirar energia limpa, de maneira segura e com alta capacidade de fornecimento de energia. Pode ser o futuro da energia da humanidade, por exemplo. Um outro exemplo também é a ideia de tomografia. Os primeiros desenvolvimentos de você construir esses programas para fazer tomografia surgiram no contexto de reconstrução de imagens do Sol. Porque o Sol também, às vezes, você quer fazer vários tipos de imagens que vão tentar entender aspectos diferentes do Sol. Então, você tinha esses programas de reconstrução lá e essa mesma ideia surge dentro da tomografia. Mas agora eu vou falar um pouco também do que a gente faz, que fazemos nós aqui no grupo do CBPF, do lado da inteligência artificial. Certo? Como é que isso se dá, como é que esse ferramental acontece? Eu vou dar dois exemplos aqui de uma parceria que nós tivemos com o Centro de Pesquisas da Petrobras, o SEMPS. A gente usa, então, as ferramentas de inteligência artificial, que são semelhantes a que a gente usa em programas astronômicos, a gente faz adaptações, obviamente não é a mesma coisa, são estudos diferentes. Mas aqui tem um exemplo de um poço do pré-sal brasileiro, ou seja, no fundo do oceano você faz um poço cilíndrico, você tem uma ferramenta que escava e faz esses dois tipos de imagem que vocês estão vendo aqui. Uma é um ultrassom e outra é uma imagem que mede a resistividade elétrica lá no fundo do oceano, debaixo do fundo do oceano. E os geólogos, os geofísicos, eles precisam entender que tipo de rocha tem lá dentro para tentar entender se existem recursos minerais interessantes lá, se existe a possibilidade de haver óleo, se eles não precisarem de haver gás, enfim, eles precisam entender a geologia, entender as rochas que estão lá embaixo. Esse processo muitas vezes é feito por geólogos que ficam analisando muitos dados de maneira exaustiva. Então nós, aqui tem um esquemazinho aqui do programa que nós construímos, que é o aprendizado profundo, lembra que eu falei? O aprendizado profundo tem muitas camadas para tentar obter esse número, obter esse número, perdão, para obter esse tipo de rocha. Então aqui vocês estão vendo as duas imagens que entraram, aqui vocês estão vendo o que o programa obteve e aqui vocês estão vendo a resposta que um operador humano obteve. Então, isso aqui é um tipo de rocha, um determinado tipo A, um tipo B, para o meu olho eu não vejo muita diferença, mas eles viram, e o programa também enxergou essa diferença, dizer que são dois tipos de rocha. Então isso auxilia, sim, o processo de caracterização e compreensão dos recursos minerais que tem no Brasil, em particular esse exemplo aqui do pré-ação. Um outro exemplo de adaptação, de fazer essa inovação, essa ferramenta de IA que se desenvolve chegar na indústria, também parte das imagens, vale lembrar que todos os processos que eu comentei com vocês são feitos em imagem, além de gravitacionais identificadas em imagem, é o mesmo tipo de lógica que a gente está falando aqui, imagem, então tem que obter uma medida e nesse caso aqui a gente foi um pouco mais ousado, a gente pegou essas duas imagens, dois tipos de entrada aqui e a gente tentou prever a permeabilidade das rochas no pré-sal, ou seja, a gente tentou entender o quanto aquela rocha a partir dessas imagens, usando o nosso modelo aqui esquematizado de inteligência artificial, de aprendizado profundo, o quanto a gente conseguiu, a gente conseguiria obter de permeabilidade, de capacidade de escoar um líquido, um fluido, como por exemplo o óleo, como por exemplo o petróleo. Por que eu falei que foi mais ousado? Porque até mesmo os geólogos geofísicos achavam que essa informação não poderia ser obtida através dessas imagens. a gente ouviu muita descrença do pessoal da geologia, mas apesar disso nós continuamos a adaptar nossas ferramentas, a gente sabe que às vezes a inteligência artificial surpreende todo mundo e a gente conseguiu aqui o valor verdadeiro aqui por exemplo nesse teste e o valor previsto da permeabilidade, capacidade de escoar fluido. É fundamental se você quer explorar algum recurso mineral. Então, esses foram alguns dos exemplos que eu queria dar para vocês. o que eu queria concluir com vocês é que a inteligência artificial de fato é uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas muito complexos em termos de modelagem, de você fazer medidas, em termos de você classificar, encontrar objetos raros, encontrar, analisar coisas grandes de dados. A astronomia e a astrofísica são atores importantes para a inovação e em particular na área de inteligência artificial que é o tema que a gente está falando aqui ela traz um ambiente para isso porque os dados astrofísicos são muito diversos, muito complexos. Quando a gente quer ter ferramentas poderosas a gente pode pensar assim nada melhor do que olhar a natureza. A natureza é muito complexa para nós seres humanos. Então, ele é um ambiente que permite essa criação enorme de dados que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta muito poderosa para analisar. E, enfim, por último, é passar um pouco dessa ideia que não é tão comum nas pessoas é que é sim possível fazer com que o conhecimento construído no âmbito da astronomia e na astrofísica seja em qualquer contexto no contexto da técnica que é desenvolvida no contexto da inteligência artificial como ferramenta que é desenvolvida pode sim ser aproveitada já que a gente tem problemas muito difíceis muitas vezes muito mais difíceis do que a indústria está enfrentando. Então, se a gente tem um ambiente em que a gente enfrenta desafios maiores do que a indústria está encontrando no momento fica muito natural a gente pegar e usar esse conhecimento essas técnicas para transpor e impactar outras áreas do conhecimento. A astronomia e a astrofísica são áreas que aumentam o nosso conhecimento sobre a natureza que a gente chama de ciência básica mas não é segredo para ninguém que ambientes em que a ciência básica ela é muito forte fomenta cria laços e cria situações em que a ciência aplicada aquela que vai ter um impacto na economia vai ter um impacto na vida do cidadão ela acontece como um grande exemplo você vai ver que os grandes países que investem em ciência países ricos no mundo inteiro que investem em ciência investem duramente seus governos investem duramente em ciência básica porque eles sabem que é desse ambiente que o conhecimento científico vai prevalecer e vai ajudar a sociedade mesmo que de imediato essa aplicação não esteja clara. Enfim gente era isso que eu queria comentar com vocês passar para vocês se vocês tiverem alguma pergunta alguma dúvida queiram bater um papo eu vou botar aqui o meu website se vocês quiserem entrar em contato fica mais ou menos o convite para vocês se vocês quiserem olhar essa grande pintura esse grafite da ciência que até onde eu sei é o maior mural do mundo dedicado à ciência lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas aqui na UCA e foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos gente. Obrigada. Muito obrigada professor Clécio a sua exposição foi fantástica é muito importante que a gente abranja realmente o conceito da inteligência inteligência artificial para que a gente possa esclarecer para todo mundo que participa com a gente da nossa 17ª semana nacional de ciência e tecnologia como podemos facilitar nossas vidas virão várias outras ondas inovação tecnológica junto com a inteligência artificial mas que a ciência aplicada a produção da ciência básica é algo que nos fortalece de baixo para cima. Professor Clécio foi um prazer recebê-lo agradecemos muito tá e aguardamos caso a gente tenha então outras perguntas encaminharemos para o professor para que ele possa nos responder tá muito obrigada ao CBBF por nos liberar o professor Clécio tá e bom dia para todos nós fiquem conosco nós temos agora outras palestras também sobre inteligência artificial e hoje às 19 teremos também a entrega tá de quem foram os vencedores dos desafios olímpicos fiquem conosco mês da ciência nacional da ciência tecnologia e inovação muito obrigada Obrigado gente